Cafézinho da manhã para os meus parceiros rapaziada Eu notei que você é bem amostradinho Esse aqui é meu parceiro Merim rapaziada Está me ajudando aqui Calma meu amigo Para você comer não, você não trabou nada aqui não De para ele, está vendo? Oh Um pãozinho com mortandela Calma meu Merim, espera aí Mortandela O que é que vocês acham? Agora é uma moral danada, não é? Espera aí Merim, deixa eu arrotei Não, não vai comer não Zé Não vai comer não Espera aí Merim Vamos entrar na moral danada Não Merim, espera aí, deixa eu pegar um Sério? Sério? Aí depois Vixe O que é que vocês acham? Em todo canto rapaziada É complicado Vixe Puta doido Esse aqui é o verdadeiro amostradinho Olha aqui meu parceiro Você está vendo? Olha aqui Toma Bicho da cara de rapariga Você está doido Esse aqui é o Merim Como é só esse? Filho de Edmilson Como só esse aí? Só um mesmo Oh Agora não é amundiçado normal não Vixe Como só um? Tu está doido meus parceiros Só um e pronto Está certo meu parceiro Tem que comer desse jeito mesmo Eu também só vou querer comer um O pãozinho já está bom demais para iniciar o dia Hum Hum Não é bom Hum Não é que de bom não meu Hum Está aí quente rapaziada Está aí quente ó Já comecei a botar as vinhas Já já não é rocha madeira Não é rocha madeira Então por aqui Chama na bota que eu já saio na rocha Vamos lá Vamos lá